Música Olá, diretamente de dois córregos do interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E antes do e-mail de hoje, ó, Dor de amor tem jeito como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Na descrição do vídeo tem algumas livrarias que vendem de forma online e, claro, nas grandes livrarias próximas a você, Dor de amor tem jeito. E vamos, então, ao e-mail dela que diz assim Querido André, me chamo tal, sou de Pernambuco, tenho tantos anos, gostaria, se possível, que você me contemplasse com um pouco do seu vasto conhecimento. Ixi, né? Que vasto conhecimento que eu pequenino! Conhecimento sobre relacionamento, fazendo-me entender algumas coisas que não entendo no meu. Amo um rapaz de uma cidade próxima, o conheci numa rede social e hoje namoramos há cinco meses. Ele sempre é educado, amoroso, no entanto, bastante inseguro. Devo ressaltar que sou uma mulher de poucas amizades e caseira, mas as poucas amizades que tenho procuro cultivar e cativar sempre para nunca perdê-las. Ótimo! E assim tem que ser. Olha lá, eu tenho que cativar e cultivar para que elas permaneçam, para que eu, então, não venha a perdê-las. Porque, olha lá, amizade, assim como sentimento amoroso, é cultivo, sempre. Nas poucas vezes que saí com duas ou três amigas, meu namorado se mostrou meio incomodado. Noite passada, uma amiga de muitos anos me chamou para irmos numa lanchonete e fui, pois, como falei, pouco saio de casa. Mas, assim que voltei e avisei ao meu namorado pelo celular, ele se mostrou frio. Perguntei-lhe o que houve e, como sempre, muito sincero, me revelou sua mágoa, dizendo-me que estava se sentindo abandonado e deixado de lado, e que achava que havia saído por achar que falar com ele estava sendo não muito interessante e tedioso. E aí começa a se fazer de vítima. Ah, não dá, hein? Ih, eu não gosto dessas coisinhas, não, hein? Aí começa a se fazer de vítima. Ah, você só saiu, né? Você saiu porque falar comigo está sendo tedioso. Não é interessante. Não, meu bem. Eu saí porque eu tenho uma vida social. Eu saí porque eu fui comer lanche com as minhas amigas. Sabe? Aí a pessoa começa, né, com umas coisinhas assim que não dá. Não dá. Aí começa a se fazer de vítima. É, então, se você foi, é porque não é interessante ficar com como não. Não. Ai, não dá, hein? Ele, por muitas vezes, repete. Espero que minha companhia não esteja sendo chata para você. Pô. Eu, eu já sou na lata, assim, eu não gosto dessas coisas, sabe? Eu já sou mais na lata, assim, sou... Ah, espero que a minha companhia não esteja sendo chata para você. Se estivesse sendo chata, eu não estaria com você. Então, para de falar isso. Para de falar que a sua companhia está sendo chata. Não está. Eu estou conversando com você. Não estou. A gente não está rindo. A gente não está conversando por telefone. Eu não te liguei, não sei o quê. Então, para de se colocar para baixo. Ou de querer, então, que eu fique jogando confete em você. Ah, não. Às vezes a gente tem que falar, sabe? A gente tem que auxiliar para fazer com que a pessoa acorde. Tem que dar um chacoalhão para ver se ela acorda. Meu, não é chato. Se fosse chato, não estaria conversando com você? Então, às vezes, a gente dá esses chacoalhões para ver se a pessoa acorda. Ou, não é? Fico aí, estou me fazendo de vítima. É igual aquela pessoa que vive pedindo desculpa por tudo, por tudo, para tudo e para todos. Desculpa. Ai, desculpa, viu? Desculpa. Desculpa do quê? Sabe? Eu falo, mas desculpa do quê? Ah, desculpa se eu estou sendo inconveniente. Mas não fui eu que me dispus a conversar com você? Não fui eu que falei, vamos conversar então. Então, desculpa se eu estou te incomodando. Mas, meu filho, eu me dispus. Eu não te chamei. Você falou que queria conversar comigo. Eu não te chamei agora para a gente conversar. Então, como você está sendo inconveniente? Eu estou com o tempo livre, por isso que eu te chamei. Eu quero te ouvir. Então, tem gente que às vezes fica, sabe, sempre... Tá, uma coisa a gente perceber, claro, não é verdade? Às vezes a gente puxa a vida, né? Você chegou num momento... Você procura a pessoa, olha, eu não quero ser inconveniente. Não é? É diferente. Viu? Não quero ser inconveniente. Mas, deixa eu... Posso te falar só um negócio? Desculpa se eu estou sendo inconveniente. Agora, eu estou falando daquelas pessoas que usam isso a torre de direito. Sempre estão se fazendo de vítima da situação. Você foi conversar com... Você foi sair com as suas amigas porque eu estou sendo chato. Porque a minha companhia não é agradável com você. Ah, meu, para. Para, né? Não dá, né? Eu não consigo entender o porquê disso. Fui o mais compreensivo a que consegui, mas não escondi minha tristeza, pois aquilo não havia acontecido pela primeira vez. Assim como eu, ele também é caseiro e quando sai é jogar videogame na casa de algum amigo ou ir em algum lugar para comer. Considero saídas saudáveis e inofensivas à relação e não me causa frustração. Pois é, tá vendo? O fato dele sair para jogar videogame não é porque a sua companhia não é agradável, é porque ele tem relações sociais com os amigos. E ele foi jogar videogame com os amigos, não porque a sua companhia não é agradável, ou o fato dele sair e comer um lanche. Porque, está vendo? Você encara com naturalidade. Isso não te causa frustração. Mas por que será que ele fica chateado quando eu saio? Então, talvez é aquela pessoa que é controladora e quer disfarçar o controle. Você vê que coisa? É a pessoa ciumenta, controladora e possessiva, insegura, e aí ela quer controlar, quer manter a outra sempre sob domínio dela, só que aí ela usa dessas artimanhas, desses artifícios. Entende? Quer dizer, é o controle de forma velada. Eu falo tudo isso, eu falo desse jeito, eu vou querendo que a pessoa, então, ah, da próxima vez eu não saio, eu me faço de vítima, então eu não mostro que eu sou o controlador. Quando, na verdade, eu estou querendo sim exercer o controle, só que eu estou indo, comendo pelas beiradas. É o tipo de pessoa que vai comendo pelas beiradas para conseguir o que quer. Diferente daquele ciumento, declarado ciumento, e que cobra, não, porque você não tem que sair, porque eu dei ciume, porque eu briga por causa de ciume. Esse é o direto. Agora, tem gente que vai pelos arredores, vai comendo pelas beiradas, e consegue o mesmo intuito do outro lado, o ciumento direto e possessivo. Quer dizer, eu quero despertar isso em você, eu quero despertar que você se sinta culpada. Que você se sinta culpada de ter saído. Quer dizer, porque eu quero que você sinta que, nossa, então, eu estou mostrando para ele que, né, a companhia dele, coitado, mostrei para ele que a companhia dele não está sendo agradável para mim, mas está. Você está vendo como aí inverte tudo? É, meu bem, quando a gente sabe, né, avaliar muito bem, perceber que tem gente que é direto, tem outros que vêm comendo pela beirada, né, vem, vem, como se não quisesse nada, mas está, meu Deus, está cavocando ali o negócio. Eita, estou esperto com essas coisas. É excesso de zelo, excesso de insegurança, carência, com ciúmes, ou ele é um homem controlador? Ah, bingo! Então, olha lá, está vendo como você já está percebendo? Você está vendo como você já conseguiu perceber? Só que ele não é o controlador de maneira direta. Ele está indo pela tangente, comendo pelas beiradas. É, está vendo? Preciso da sua ajuda, eu amo muito, mas não gosto dessas atitudes dele. Então, fale. Então, fale. Porque, por vezes, a gente precisa desvelar, abrir os véus e mostrar para a pessoa, ó, o que você está fazendo é uma atitude... Está escondendo, na verdade, uma atitude de alguém que está tendo uma atitude controladora. E isso não é bacana, não. Por que você quer controlar, você é inseguro? Então, você tem que trabalhar a sua insegurança, porque eu tenho relações e eu cultivo as minhas amizades, assim como eu quero cultivar o nosso relacionamento. E eu quero que você precise entender isso. Eu cultivo minhas amizades, eu não fiz nada demais, eu não fui para uma balada, eu fui comer lanche com as minhas amigas. Assim como você saiu também... Ah, então eu não vou sair. Não, não é isso. Você tem que sair. E eu também tenho que sair. Porque nós temos vidas sociais. Nós temos vida social. Então, a gente precisa ter esse diálogo aberto, franco com a pessoa. Por vezes, sabe esse desvelar, tirar os véus do que ficar as pessoas agindo? A gente, um não gosta, mas não fala, o outro age também pela beirada, vai comendo pela beirada, vai falando coisas para quem quer atingir um objetivo. Então, a gente vai sempre assim. E não é direto, não é... Não, não. Vamos tirar esses véus aqui. Vamos tirar essas porra desses véus aqui. É. A dança dos véus é quando a gente estiver na intimidade, eu faço a dança dos sete véus. Por exemplo, a dança do véu. Aí o véuzinho vai bem ali, né? Vai jogando o véuzinho. Agora aqui, em sentimentos, não tem nada, não tem que ser velado, não. Vamos aqui, ó, transparência, vamos jogar limpo aqui. Aí as coisas, você vai ver só. Aí a gente começa a ter uma postura firme, reta, e não tem nada melhor que isso. Um beijo, minha querida. Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais. Fico aguardando você lá nas redes sociais. Facebook, Instagram. Coloco muita coisa lá no Instagram, viu? Me segue lá. Muito obrigado. Um beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E, é claro, um forte abraço.